Olá pessoal, aqui estou no navio aqui, já pra nem falar Fere Esse aqui é um navio que vai pra, tem um aquário do outro lado ali, com aquelas ilhas lá do fundo O pessoal fala ilha das pérola, quem quiser entrar com carro, paga o valor E só uma pessoa mesmo, é um valor, eu não aconselho ele com carro não Mas sei lá, vai de cada um, eu vou ver quanto custo eu ferir lá, depois eu faço outro vídeo Arigato, saonara Entra até o ônibus viu pessoal